Existe um pequeno e bonito país à beira-mar plantado de seu nome, Portugal. O país mais próximo do vosso coração. Um país com uma história riquíssima e secular. Um país com raízes tão antigas que algumas das suas cidades foram fundadas bem antes do nascimento de Cristo. Um país com castelos dos templários e com palácios das mil e uma noites esperando serem conquistados por belas princesas. Um país com uma gastronomia riquíssima de nota sua. Uma gastronomia de aromas, de sabores e de culturas. Vinhos excelentes, reconhecidamente excelentes. Um país que encanta, que nos visita e um país que espera por vós. Essa é a nossa proposta de Viver Portugal Tours. Visitem Portugal com a Viver Portugal Tours e descubram este pequeno país à beira-mar plantado. Pequeno no tamanho, mas um país de belezas mil. Viver Portugal Tours, como vocês sabem, é viver Portugal com muito mais encanto.